O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, veja agora os destaques desta edição do Jornal Milionários. Neste sábado 21 de abril, o Palhaço Furreca se apresenta aqui na Praça Cristo Redentor, no bairro Milionários. E também, Prefeitura de Pedras hoje recolhe uma tonelada de lixo no bairro Milionários. E ainda, você conhece o programa Escola Integrada? Agora, no Jornal Milionários. No dia 16 de abril, a Prefeitura de Belo Horizonte recolheu cerca de uma tonelada de lixo de uma casa aqui no bairro Milionários. E o Jornal Milionários veio aqui na Rua dos Americanos para conferir o local onde foi retirado alguns materiais. é a casa do Sr. Assiso, vamos acompanhar aqui, a casa do Sr. Assiso, que hoje tem 72 anos e é aposentado. Sr. Assiso, fala o que aconteceu aqui, né? A gente ficou sabendo que tinha muita coisa acumulada. É, de fato, tinha muita coisa, muita coisa. O material que tinha, eu me chamo. Agora, muito material que tinha aqui, material do meu uso, cama, levaram minhas camas, levaram banco de combi, que eu acho que não, no meu modo de pensar, não podia levar, que é um banco que eu tirei da combi, entendeu? Deixaram o resto de material aqui, que é mais por conta da delegada. Delegada me chama, material que eu vou usar em condição, que eu acho que eu pago imposto, estou em dia com o imposto, eu tenho direito de pôr o material dentro da minha área, agora está tudo limpo. Será que eu não posso pôr o material dentro da minha área? Vai chegar o ponto, vai chegar o ponto que eu vou botar nem carro aqui dentro, os bancários tiraram meus carros aqui dentro, por causa de vizinho. Eu posso pegar essa área aqui, inserar ela, vizinho não vai me entregar ainda. Então, mas aí depois que eles recolheram, né, todo esse material, eles falaram alguma coisa, deram alguma assessoria pro senhor ou como é que aconteceu? Não, o Belo e o Meixão só falaram que vai voltar, que vai voltar. E eu agora não vou bater, não vou pôr coisa aqui, mas quero dizer a verdade. Eu fiquei muito chateado com o negócio de, eu acho que eu não mereço isso não. Eu tive aqui na época da abordagem, que eu estou fazendo um portão aqui do lado, de um vizinho aqui do lado, que eu estou reformando o portão. Quando eu vim trazer as máquinas, né, eu senti aquela polícia, viu aquele negócio que tudo muda o todo. Eu acho que foi muito exagero. Eu acho que antes de chegar e recolher as coisas, alguma coisa, devia orientá-lo. Seu Assis, é assim, se tem um papel, vamos procurar uma prensa, o governo, né, o Sebrae, alguma coisa, orientá-lo como empreendedor, né, como empreendedor. Comprar uma prensa, comprar uma fita pra ele, alguma coisa, pra aquele... ele não sabe. Seu Assis é simples, Seu Assis é humilde, né, igual Eduardo Costa falou, é jeca. Mas jeca no bom sentido, entre aspas. Entendeu? É uma pessoa humilde, é uma pessoa simples. Bom, em geral, o que a gente pode afirmar que traz risco é a presença de roedores, a presença de outros tipos de zoonoses que podem ocorrer nessa demanda desse lugar, com esse acúmulo de coisas que, assim, de certa forma, elas atraem o lábvores que está bem, atrai foco de escorpiões. Você conhece o programa Escola Integrada? A Escola Municipal Pedro Aleixo promove atividades para os seus alunos. Conheça alguma delas. Diariamente acontece o programa Escola Integrada, aqui na Escola Municipal Pedro Aleixo, no Flávio Marques, Esboa. Uma das atividades é a fanfare. O objetivo é favorecer mesmo as crianças com uma educação de tempo integral, né, então, de manhã eles estão no turno, regular, a tarde eles estão no contraturno, e vice-versa. Os alunos que estudam à tarde, de manhã, vêm para o contraturno integrado. Quando tem aluno que tem interesse pelo trabalho, né, quando tem interesse pelo trabalho, eles aprendem, né, é mais fácil para tudo. E eles vão fazer alguma apresentação? Olha, agora que a gente começou no começo do ano, o trabalho, então, você pode ver que eles ainda estão no começo ainda. Tem muita gente para desenvolver, muita gente para desenvolver. Dia 1º de junho tem um festival da Escola Integrada, dia, parece que é dia 16, também tem um todo festival no Parque Municipal. Então, a gente está se preparando para esses dois eventos agora no meio. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí! A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois das reclamações dos moradores da Praça Cristo Redentor, que mostramos aqui no JM, muitas coisas mudaram. Veja na reportagem de Natália Regina. Depois de muitas reclamações dos moradores da Praça Cristo Redentor, muitas coisas mudaram, como a pintura das escadas, a pintura das calçadas e a recolocação das gramas. O que você achou depois da reforma da praça? Olha, eu particularmente gostei muito. Eu vivo e convivo morando como comerciante. E vem muita gente de fora que gosta muito dos lugares, mas infelizmente não foi uma reforma que a comunidade esperava. A gente está observando que pintou a praça, mas o Cristo, a gente está vendo que está um pouco, deixa a desejar. A gente esperava mais as plantas que ficaram de colocar aí para nós, de plantar, mas infelizmente, né? E um ponto muito positivo é que a comunidade está respeitando mais o espaço fixo, sem pichação, participando, muitas crianças, famílias estão vindo aqui passear, estão gostando. Achei boa, mas acho que poderia ter ficado melhor. Ainda tem muita coisa para ser reformada. Tem a pintura do Cristo, não foi feita. A plantação da grama não foi completa. Tudo que foi feito aqui faltou um pouquinho, mas ficou bom. Isso significa que há um grande potencial na praça, que falta investimento. Bom, no Gaípa é maravilhoso, um paraíso lindo, muito maravilhoso que Deus pôs, muito lindo, um espetáculo de lugar. Não tenho nem o que falar, né? Tenho nem o que falar. Sou paieiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais o quê? Sou paieiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais o quê? Neste sábado, 21 de abril, o Palhaço Curreca se apresenta aqui na Praça Cristo Redentor, no bairro Milionários. Veja o que foi destaque nessa última semana no Jornal Milionários Online. Cartão BH Plus pode ser recarregado dentro do ônibus. Caminhada dos Inconfidentes do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Mais notícias no site www.jornalmilionarios.com.br E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. Mande dúvidas, críticas ou sugestão de reportagem para o nosso e-mail. tv.jornalmilionarios.com.br Não esqueça de sempre entrar em nosso site www.jornalmilionarios.com.br Até semana que vem. E aí E aí